Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um dos meus molhos favoritos que é o Amatritiana que ele ficou famoso principalmente depois que houve aquela erupção na região de Amatrite e começaram a fazer em vários lugares pra arrecadar fundos, pra reestruturar o local obviamente pro espaguete Amatritiana a gente usa espaguete, um pouco de peperontino que nada mais é do que a pimenta calabresa seca queijo pecorino ralado, um pouquinho só pra finalizar junto com azeite e guanciale normalmente, que é a bochecha do porco curada é muito difícil encontrar no Brasil guanciale a um preço acessível principalmente por isso a gente vai usar bacon mesmo e nenhum italiano vai te matar por conta disso, fique tranquilo e o nosso molho pomodoro basílico base que a gente aprendeu no segundo Cozinha de Solteiro que vocês podem acompanhar aqui no vídeo, tem também o link na descrição vamos lá? a quantidade ideal de espaguete ou de qualquer outra massa pra uma pessoa é mais ou menos 100 gramas dá isso daqui na tua mão ou então você usa a tampa de uma garrafa pet que também te dá essa noção a água já tá fervendo, a gente vai colocar ele pra cozinhar até ele chegar quase al dente o bacon a gente vai cortar em pedaços não muito pequenos pra dar pra perceber ele na boca mas corte eles regulares pelo menos o espaguete quando estiver quase no ponto a gente vai finalizar a cocção dentro do molho que a gente vai puxar agora, vamos lá com a frigideira já quente, você coloca o seu bacon e deixa ele dar uma derretida na gordura você vê que eu não coloquei nada de gordura e eu vou colocar uma pitada só do peperontino, gente é só uma pitada mesmo, que eu não quero que ele fique muito apimentado a gente vai dourar esse animalzinho o cheiro disso é vidro vocês veem que ele tá soltando já todo do fundo da frigideira só na gordura do bacon mesmo, você não precisa adicionar mais nada gente, o bacon chegou nesse ponto aqui, ó ele já tá dourado, ele não precisa tá crocante e rígido não, ele só dourado mesmo a gente vai vir com o nosso molho comodoro e a gente vai escorrer nossa massa que tá quase al dente pra finalizar a cocção dentro desse molho mais um minutinho só de cozimento aqui dentro e a parada tá boa já massa é sempre bom a gente finalizar com azeite há quem gosta de colocar manteiga, eu acho que fica muito carregado e algumas vezes ela separa quando chega no prato pronto, tá bem azeitado depois que você colocou o azeite, rala o seu pecorino que ele vai dar uma cremosidade a mais pro teu molho é importante emulsionar ele bem pra ele não ficar com aqueles grumos no meio da massa, tá gente? você vê que eu não adicionei sal hora alguma aqui, por quê? porque o pecorino e o bacon já vão dar todo o tempero só o sal da água mesmo, da massa que tem que ter agora vamos finalizar pra empratar ela bonito, dá uma enrolada com a tua pinça o ideal é você ter uma pinça pra isso e deixa ela mais vertical pega o restante do molho que tá com provavelmente todo o teu bacon ou toda a tua guanciale coloca aqui, por cima e finaliza com umas folhinhas de manjericão fresco aleatoriamente distribuídas pelo prato agora é só aproveitar, gente bom apetite não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente espero que tenham gostado obrigado 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 obrigado